Oi gente, hoje eu vim aqui pra poder fazer pra vocês mais uma parte do nosso tão amado gameplay das gêmeas opostas Então você gosta desse gameplay, bota aqui embaixo bastante like pra poder ajudar o vídeo E se você é novo aqui no canal, se inscreva e me ajude a bater 100 mil inscritos Porque eu já estou nervosa e ansiosa para este dia tão amado, tão sonhado chegar Mas enfim gente, como vocês estão vendo, a casa hoje está decorada para o Natal já Porque eu também sou muito natalina e a família Cooper também é muito natalina E hoje nós daremos na nossa casa uma festinha bem simples de Natal, vamos chamar algumas famílias Tá, vai ser uma coisa bem família né, bem bonita de se ver E boa decoração aqui tá bem legalzinha, tá uma coisa simples porém bem legal, olha Aqui tem esse boneco de neve e esse boneco de areia, tem algumas coisinhas de Natal né, pra decorar Ó, aqui tem uma árvore de Natal que eu botei pequenininha na porta Tem o Papai Noel e tem mais flocos de neve aqui, ó Coloquei uma coisa bem simples aqui do lado de fora, só pra não passar em branco aqui fora da casa E aqui dentro tem essa árvore de Natal central que eu achei tipo ela maravilhosa né Nem um pouco grande, imagina Aí ela tem alguns piscapíticas que eu botei E olha, eu coloquei aqui alguns presentes de Natal como vocês estão vendo né Tem o boneco de neve, tem o Papai Noel aqui também E aqui tem essas meias para o Papai Noel vir e deixar os presentes para as meninas né E aqui também tem essa decoração que eu botei né, bem a carinha do Natal E aqui nos fundos é onde vai rolar o jantar de Natal né, assim eu espero Então aqui eu botei essa mesa com essas velas aqui Uma coisa bem natalina mesmo, bem família Ó, aí eu botei essas coisinhas de neve aqui também Deixei o bar né, mantive o bar ali Também coloquei uma árvore de Natal aqui Atrás com esse boneco de neve E bom, eles podem usar à vontade a piscina Que a piscina está aqui para ser usada né E aqui embaixo né, como vocês sabem a gente tem essa parte aqui, essa área de lazer Então eles podem ficar aqui na boate, jogar um boliche, enfim Vai ser uma coisa bem legal e bem divertida Então eu vou colocar a Diana para organizar um evento né Porque na verdade, no décimo não tem como você fazer uma festa de Natal Mas você pode dar uma festa na sua casa O que vai equivaler a basicamente quase a mesma coisa né Porque aí nós vamos dar uma festinha em casa Que vai ser do tema natalino né Então vamos botar aqui, vamos fazer uma festa em casa Os anfitriões vão ser todos nós aqui da família E vamos ver os convidados né Os cachorrinhos, lógico Esse aqui é o outro cachorro né Que estava, mas eu não sei de quem ele é Enfim, tem a Beatrice, óbvio E aqui tem vários bichinhos, ó gente Tem muitos animais aqui Para fazerem parte da nossa celebração Eu vou chamar alguns Vou chamar alguns gatos Já que nós não temos gatos aqui né Vou chamar os cachorros também Eu estou chamando todo mundo Estou logo percebendo que vai ficar uma zona isso daqui Mas não tem problema não Não tem problema não E vamos agora chamar também as famílias né gente Viviane, pera de chamar bicho agora Vamos chamar aqui ó Um pessoal que é mais família assim né Que tem criança e tal ó Vamos chamar a Laura, o Vladimir A Cassandra que é a amiga da Sophie Cadê? Alexandra, também tem que chamar criança e tal Vamos chamar as calientes né Porque para quem assiste a Médica Barraqueira Eu matei elas, mas aqui elas estão muito vivas né Vamos ver aqui mais quem que tem Aqui ó, tem esse pessoal aqui Que sei lá, parece ser uma família, não sei Não, vou chamar o Leon porque eles são todos safados Não deram um pé na bunda da gente, não é mesmo? Aqui ó, tem esses aí também que são família Tem aqui ó, família também E bom, eu acho que já tá bom de chamar família Porque senão vai ficar muito cheio de gente aqui né Tem a Summer também Que tipo, sabe? A gente convida né, por educação Tem que chamar umas crianças aqui também Para poder fazer companhia Para aqui também a família ó Para fazer companhia para a nossa filha né Que é criança, tadinha Tem os de Luiz também Tem, mas quem aqui de família Que a gente pode convidar? Eu acho que não tem mais ninguém de família né Ah, tem os Pancakes também Tem a Zoe Tem os Quero Tudo Que É Seu Que cortam minha luz Mas tudo bem, nem ligo Aqui também tem esse pessoal aqui Que é família Aqui também E eu acho que já tá bom né De chamar a gente Chega, nós temos 64 convidados Vai ser tipo como? Uma coisa muito louca Mix o aluno também eu vou querer um E um provedor também eu vou querer um Por mais que aqui eu acho que o pessoal vai querer cozinhar O povo aqui da casa mesmo Mas enfim Falaram para eu colocar um piano aqui Mas eu não sei se eu vou colocar um piano ou não Mas as meninas já estão trocando de roupa Para a festinha de Natal ó Todo mundo agora tá com a roupinha de Natal delas Todo mundo ó Tá como? Todo mundo tá no luxo Daqui a pouco os convidados já começam a chegar E aqui estão as nossas criancinhas né gente Olha A gente também convidou gente para vir para cá Os animais Ó então eles não vão ficar sozinhos Gente que isso aqui pelo amor de Deus Ó então elas não vão ficar sozinhas né Eles no caso Vão ter mais bichinhos aqui E bom os convidados já começaram a chegar Então para dar uma animada Eu vou colocar um rádio Aqui na sala Porque O pessoal também ficar aqui Mais para o centro né Porque o pessoal tem muito essa mania De ficar lá em cima Então só por desencargo Eu vou trancar as portas dos quartos Porque aí Ah não menina Depois você tranca isso Ai como eu sou boa Enfim O que eu ia comprar mesmo? Ah ia comprar um som né Para botar aqui no chão da casa Para o pessoal Sei lá Para o pessoal se animar Dançar Não sei Então eu vou colocar um som aqui Aqui ó Vamos colocar uma música eletrônica né gente Porque não é porque é natal Que tu vai ficar Vamos colocar um pop E aqui eu vou trancar a porta dos quartos Olha Porque senão O povo vai ficar se metendo nos quartos E não sabe Não é legal Já que a festa é aqui embaixo Não tem motivo de ninguém ficar socado lá embaixo Não é mesmo? Então Os convidados já começaram a chegar Eu vou colocar O Joel para fazer um churrasco aqui né Vou colocar ele para grelhar a batata assada Porque eu acho que eu ia na atualização nova Não dá para fazer isso aqui antes Ou dava Eu nunca percebia Não sei Enfim Aí tem um povo dançando aqui já A Zoe está como na ousadia ó A Zoe está aqui na ousadia Vem um vídeo aqui Nem estou vendo isso daqui Olha isso daqui gente Socorrinho Isso que é festinha natalina da boa né gente Vamos botar aqui todo mundo para dar uma dançadinha né Porque assim que é bom Né Cadê? Sophie está fazendo sei lá o que Ela está no bar O que ela está fazendo no bar gente? Está praticando fazer bebida Ô meu pai do céu A Susan está De boa Não está fazendo nada para ninguém Então ela pode ficar aqui Gente não estou conseguindo clicar no rádio Com esse rapaz balançando a bunda na minha frente Vamos colocar ela para dançar aqui também Ela está histérica a Susan De show hilário Tudo bem Mas a festinha de natal está animada Tem gente sarrando no chão? Tem Mas assim eu vou fingir que nem liguei Aqui o Joel já serviu uma batatinha assada aqui ó Ó o negocinho está bom Já até arrumaram aqui uma Uma mesa para o jantar né É a Sophie que está arrumando a mesa para o natal já aqui Então o Joel já fez aqui uma batata assada Mas vamos colocar ele para fazer mais Mais batatas assadas também Para poder ficar Para mais gente comer né Porque já que a Sophie está aqui Ela está querendo ficar muito no bar né Não sei A Summer já ficou aqui E a Diana está no outro bar lá embaixo Nem precisa Eu vou colocar ela para fazer algum prato bom Aqui tem alguns convidados nossos aqui Olha gente Tem alguns gatinhos aqui convidados Tem a criancinha aqui né Tinha que ser a Nina Vamos botar aqui ela para cozinhar A Diana Porque a Diana é muito boa na cozinha também Ela sabe fazer tipo muita coisa boa Ela sabe fazer tipo muita coisa legal cara Então eu vou colocá-la para fazer Sei lá Vamos fazer um bolo Um bolo de morango Porque já que a gente está no natal Né Vamos fazer um bolo Porque fazer um bolo é muito bom né Então olha como é que está gente Isso daqui na sala Tem até bebê dançando aqui E ó A Beatriz está indo brincar de boneca Mas não A festa é aqui embaixo querida Então faz amizade com a menininha aqui ó Sei lá Vai conversar o seu brinquedo com a menina Vai fazer uma amizade Fazer alguma coisa que preste nessa vida né Vamos botar para conversar Tem um bebezinho aqui Pena que a gente não tem mais nenhum bebê aqui né gente Estão mexendo com nossos cachorrinhos Tudo bem Tudo bem Aqui tem um gato de cartola Depois a gente tem até que encher aqui Esses potes aqui né Para ninguém ficar com fome A Diana está aqui fazendo bolo Para essa festona de natal E o povo está aqui tipo muito animado dançando Tem gente aqui atrás comendo já Ó tem gente aqui embaixo que já está comendo Inclusive tem um gato comendo na mesa Dois gatos comendo na mesa talvez Talvez seja meio louco Meio louco Mas eles estão em cima da mesa comendo A batata que o Joel fez Aqui ele tem duas batatas aqui Vou colocar uma até para esse lado Tem mais um rapaz comendo aqui E eu vou falar para o Joel fazer mais coisas Porque ele pode sei lá gente Fazer coisas diferentes né Faz coisa vegetariana Porque as vezes tem gente que não come carne aqui né Então não também faz assim Tem gato comendo aqui E o negócio aqui está muito do bom né A gente chamou um mixólogo Mas o nosso mixólogo no caso é a Sophie Porque ela não quer sair daqui do bar né Meu senhor amado Então eu vou colocar ela para fazer uma amizade Conversar mais com as pessoas né Porque ela está ali no bar tipo Muito louca Eu não vi a Cassandra aqui ainda Não sei se a Cassandra já chegou Se a Cassandra não vai chegar Está chegando mais gente aos poucos Mas a Cassandra mesmo não está aqui Então ela pode fazer amizade com essa menina Porque ela é do grupo de modelos Então tipo vai Se ela fizer amizade Ela pode ficar no grupo de modelos também Com essa menina aqui Então eu vou colocar ela para fazer amizade E a Susan foi beber água Acredito eu né Sim a Diana acho que ela já fez o bolo Só que o bolo está Deve estar aqui dentro da geladeira Aqui ela tem um bolo aqui Então a gente põe o bolo aqui fora Nós estamos na noite Aqui já tem gatos rodando em cima da mesa Em cima do bolo Tudo bem né Tudo bom É acho que a gente não pode pôr o bolo no mundo Sacanagem Dá para colocar aqui na mesa né O bolo Mas tudo bem Deixa eu ver o que eu consigo fazer com esse bolo Para ele não ficar desperdiçado Ela não teve onde botar na verdade né Aqui ó Quando você clica no bolo Aqui ó Colocar no mundo Aí vou colocar lá para pôr o bolo Para o pessoal comer também né Porque tem muita gente aqui dentro de casa Então né Já até pegaram um pedaço de bolo aqui Está até comido já esse bolo Tomara que ela bote na mesa Tomara que ela esteja ali na minha mente né Porque a Diana é uma pessoa muito inteligente né Diana é muito esperta Gente os gatos estão tudo em cima da mesa Aqui a Diana já botou Inclusive até acendeu a luz aqui Ai que bonito Acendeu a luz Pronto Joel fez mais comida aqui Fez cachorro quente vegetariano agora Vamos colocar ele para fazer agora Frango grelhado Para ficar um buffet bom mesmo né Aquele buffet que você respeita Bom A Sofia toda hora ela quer ficar no bar Já falei para ela parar com isso Bom a Laura chegou aqui Mas a Cassandra Até o momento não deu as caras Mas tudo bem né Tudo bem Está tudo ótimo Tem outra bebezinha aqui Dá para ela fazer amizade com a que está aqui já né Aqui ó A coisinha das modelos aqui Elas já até estavam conversando mais Tipo a Sofia parou de conversar com ela E eu acho que não tem nenhuma amiga da Susan aqui Aquela lourinha também não chegou Então a Susan ela não tem tipo amizade com ninguém daqui Inclusive ela odeia a Summer Porque a Summer ela é muito antipática Eu super entendo a Susan Mas então vamos zombar ela aqui Vamos porque a gente tem que botar também em prática O que o desafio manda fazer inclusive Que é né Ela tem que praticar a bondade Não sei porque a Beatriz trocou de roupa Mas tudo bem Cadê a Susan? A Susan está subindo Não tem ninguém aqui embaixo né O povo não quis aproveitar aqui embaixo O povo quis ficar na ceia de Natal mesmo Bom tem muita gente comendo O Joel está fazendo mais comida Porque tem muita gente para comer aqui olha Tem até outros cachorrinhos aqui inclusive Tem vários animais aqui E a Susan já vem jogar o veneno dela Porque a Susan é dessas Mas a Susan não suporta a Summer Então elas vão tipo ficar como? Vamos xingar ela aqui Elas não podem brigar porque a Susan é adolescente Então ela já vem adulta Então ela não pode bater na Susan Isso é meio chato né Mas não tem problema Aqui ó Ela está conversando com a menina aqui ainda Elas estão paradas Mas elas estão conversando Porque elas estão conversando né Mas elas não estão conversando Coisa ainda Vamos falar sobre livros né Porque a Sofia gosta muito de ler Ela pode falar sobre livros com a menina A Susan acabou de perder a educação Tudo bem né Essa é a nossa noite de Natal Muito simpática Muito saudável inclusive Então vamos ver o que o povo está fazendo aqui Mais de interessante né A Cassandra realmente não está aqui ainda gente A Cassandra realmente ela não chegou Eu estou procurando ela aqui Para ver se ela está aqui Para fazer amizade com a Amizade não né Para ela falar com a Sofia Mas ela realmente não veio Devia estar ocupada fazendo alguma coisa Não sei Mas aí a Sofia está fazendo amizade Com essa menina aqui Como é o nome dela Sioban Ela está falando com a Sioban Para levar que ela consegue entrar Neste grupo das modelos né A gente nunca se sabe né Presente indesejado Eu ganhei um presente idiota Eu quero trocar com um amigo Ou devolvê-lo Eu posso fazer isso Vou falar O presente é para você Demonstre gratidão É mal educada Que horror Então vamos colocar elas Para conversarem mais né Para elas né Vamos contar uma piadinha Uma história engraçada para ela Pô Vladimir e a Laura vieram Mas a Cassandra não está aqui cara Isso é muito vacilo O Joel fez mais coisa para comer Tem bastante coisa para comer aqui Inclusive Eu vou mandar ele Chamar o pessoal para comer Porque aí quem não comeu Ainda vem e né Está cheio de cachorro aqui dentro Tem cachorro Tem tudo aqui Tem gato Tem bebê Isso que é uma Uma festa de Natal Que você respeita né Que tem todo mundo aqui Aí está vindo um pessoal Comer aí já A Sofia inclusive Estava querendo ir comer Porém acho que não vai dar muito certo Porque tem muita gente para comer Não sei porque a Beatriz Trocou de roupa Não me perguntem Mas ela trocou de roupa Ela veio comer batata Né E aí tem uma mulher Sarrando no chão Eu fingi que não estou nem vendo Uma barbaridade dessas E a Sofia está tentando Fazer amizade com a Sioban Não está tão fácil assim não Mas a gente Com o tempo A gente consegue né E tem o pessoal Dançando aqui Sarrando horrores Né Eu fingi que nem vi Nunca nem vi Essas pessoas que estão aqui Rebolando a bunda Dessa forma tão radical Né A Sofia veio aqui para dentro Então ela pode fazer amizade Com essa nenenzinha Que está aqui Como é que é o nome dela Que está aqui sentada Elisa Delgado Ela pode conversar com a Elisa Vamos contar a história Para a Teta né Tem que fazer amizade Com o bebê também né Porque você é uma mocinha Que você vai desfazer dos bebês Gente ela é muito fofa Você neném Muito fofa ela gente Adorei Que o Joel está aqui também Fazer amizade com o Arun Né A gente chamou pessoas Para a nossa casa Que a gente nem conhece A gente só chamou Algumas famílias mesmo Para poder ficarem aqui Nessa noite de Natal Tão bonita né Bom a Susan A Yuki não é muito Tipo da Susan né Porque ela é da Vanguarda Então tipo Vanguarda não é muito A cara da Susan né Fazer amizade com pessoas Da Vanguarda Porém não tem ninguém Da mesma laia Que a Susan aqui Para ela fazer amizade A Susan está muito bolada Com isso Ela está no bar Está aqui ó Cuidar do bar Tipo está de boa Vou colocar a Sofia Para preparar a bebida aqui Vou colocar uma limonada Porque está tão quente Porque elas fazem uma limonada E quem quiser pegar a limonada Pegue e bebe Porque nossa senhora E a Sofia está com fome A comida gente Acabou toda ó Como vocês estão vendo aqui Não tem mais nada Para comer Então sei lá Vou colocar o Joel Para grelhar Mas alguma coisa aqui O frango assado já foi Ou ele guardou aqui Eu não tenho certeza O que ele fez com o frango assado Deixa eu ver se ele guardou Aqui o frango assado Está guardado né Sim está mais que guardado Vamos colocar ele aqui em cima Então Isso aqui é frango assado Isso é um frango assado Jesus amado A Sofia está com fome Coloca ela para comer aqui A Susan está querendo fazer xixi Também está com fome Então vou pôr ela para comer também A Beatriz comeu A Beatriz está comendo Na verdade o Joel também estava comendo E a Diana deve estar no outro bar A Diana também não está fazendo muita coisa não Vou colocar ela para comer aqui também Nessa nossa ceia de Natal Vamos ver como é que está aqui A ração dos bichos também Porque toda hora estava vindo um comer aqui Ainda tem comida aqui para eles Então só vamos né Aqui a Sofia sentou aqui do lado Também a Sofia pode fazer amizade com essa menina aqui Da vanguarda Porque tipo elas tem Interesses parecidos também Né E a Beatriz está em altos papos aqui Com a garotinha ó Ela está super de boa com a menina aqui Conversando Estão tipo muito Muito de boa mesmo Então ela vai contar a história Sobre um gigante Vamos começar a traumatizar a criança né Porque essa é minha filha Aqui Contar a história para ela Sobre um gigante Para falar que gigantes existem Fique com medo de gigante Também tem uma outra bebê aqui Seria legal incluir também ela na conversa né Porque ela está ali também sozinha E a Sofia pode fazer amizade com essa menina Que eu não sei o nome dela tão bem Porque eu esqueci o nome dessa menina Yuki Porque ela é da vanguarda Eu acho que é bem mais a cara da Sofia Entrar para a vanguarda Do que para modelos Modelos é mais a cara da Susan né Então vamos colocá-los para conversarem Até porque a Sioban não deu muita bola para a Sofia Eu acho que ela não gostou muito das Das conversas da Sofia Sei lá Não se interessou em fazer amizade com ela Então pode ser que a Susan Se dê melhor com a Sioban Inclusive a Sioban está aqui Então vamos colocar ela para fazer uma Apresentação engraçada né Para ver se ela consegue fazer amizade Se a Gatinha está doente Aqui ó A Sioban ela é mais velha Então como a Sofia é mais Ai como é que se fala É mais inocente Mas assim Não foi muito a cara da Sioban né Então eu vou colocá-las para discutirem Interesses porque elas falam Sobre o que elas gostam de falar A Susan deu uma leve atravessada na cama Eu fiz de que nem vi uma coisa dessas né E vamos colocá-las para conversar Que vai contar uma história escandalosa Porque essas mulheres de modelo Gostam de um babado né menina Essas mulheres daqui gostam de um babado ó Vamos contar uma piada para ela Elas estão se dando assim No momento elas estão se dando bem A Sioban deu assunto Porque para a Sofia Nossa a Sioban não deu a mínima para ela Sério a Sioban cabiu Então vamos falar sobre a comida também No Natal Tipo ah tu viu como é que está A comida de minha mãe fez de Natal Que meu pai fez de Natal Tipo boladona sabe Como a gente está jogando aqui Gente eu vou aumentar as necessidades de todo mundo Inclusive dos bichos né Para ninguém ficar triste nem nada Então vamos deixar elas conversando aqui no quarto Vamos ver como é que está o resto da situação Tem mais gente aqui A Beatriz continua no papo bom E a Sofia também está no papo ainda com a Yuki Isso é muito legal Porque elas podem fazer amizade né Enfim isso é bem legal Contar a história O Joel eu não sei cadê ele Ah ele está conversando também É Eles estão conversando aqui Ele com a amada dele né Vamos colocar ele para dar um beijo na amada Vamos dar um beijo no mozão Né Vamos fazer o romântico Joel Dá um beijo no seu mozão Porque mozão o que? Noite de Natal Merece o que? Um super beijão na boca né Enquanto tem pessoas sarrando Atrás de vocês Olha o menino com nojo Aqui a Beatriz podia fazer amizade com ele Ele é da onda Esse menino também tem clube ó Ele é de dois clubes Vai lá Sofia Vamos um bancar interesseira Vamos botar nos clubinhos dele Ela está contando conto de fada para as crianças Ai meu Deus Essa menina vai ser meu futuro mesmo né Gente a cara Que isso gente Bom a Susan já meteu o pé Não quer conversar com a Cioban Ó Ela não se deu bem com a Cioban Porque o negócio delas inclusive Até desceu de afinidade Então ela não se deu bem com a Cioban Na verdade a Susan não se dá bem com ninguém né Não se dá bem com ninguém A Susan adora um barraquinho E a Sofia com a Yuki estão se dando bem assim Elas estão bem assim de boa E a Beatriz vai lá conversar comigo Levantando alguém Essa criança gente Lucas Ela vai conversar com o Lucas né Isso E aí A Diana e o Joel Vão vir fazer um oba-oba Que vamos Vamos Que carro do mundo aqui gente Vamos fazer o que Um oba-oba com o mozão Pra o que Celebrar o clima natalista Não é mesmo Que esse é o natal Ho 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 Vamos propor aqui o que Né Ó Vamos mozão Oba-oba de natal Quando tem pessoas sarrando Inclusive eu acho que eles não vão Porque tem gente na cama deles Essas mulheres empatam né Elas estão empatando o nosso amor Mas tudo bem Tudo bem Vida que segue A Susan continua no bar Fazendo não sabemos o que E o cachorro dela tá aqui Tipo o paçoca tá muito louco aqui andando Porque cara Tem muito bicho aqui na casa Tem muito tudo aqui na casa Vocês não tão entendendo Eles tão tudo muito louco Só que a Susan tá muito feliz Isso é um milagre Porque a Susan nunca tá feliz né Susan Nossa senhora Fala com o paçoquinha né Ó o bebê aqui Gente faz um carinho no teu filho Faz Que eles devem estar o que Horrorizados Aqui Encheu mais a comida ali Tem que dar um rango Para os animais convidados também Susan acabou de bater uma selfie E cara Não é possível Que não tenha ninguém adolescente Para ela fazer amizade Só tem pessoas Sarrando mesmo O pessoal só quer Sarrar mesmo Caraca O povo louco Tem essa daqui ó Ela é adolescente Dos renegados aí A cara da Susan Essa é a melhor amiga da Susan Gente da pessoa Dos renegados O que A Susan deve estar se sentindo Uma renegada também né Essa se o bom é um nojo Só porque a modelo Tá achando que ela é deus Coitada Vou tocar uma bomba nela Então vem Susan Fica triste não Fica triste não A Sophie foi cuidar do bar Mas ela tava se dando bem Com a Yuki Tipo Reclama dos teus pais Fala que teus pais são chatos Que mandam vocês voltarem Pra casa cedo O computador pifou Querida O computador tá pifado Querida Pelo menos ela deu Né Deu assim Uma confiança Legal né Pra menina né Elas Assim Elas já tem um pouquinho De afinidade Uma com a outra Então é um sinal Que pode ser que elas Se deem bem Porque as duas são renegadas né A Susan também é renegada Então assim Ela tá muito boa com essa vida Elas podem virar muito amigas né A Marcia Tem cara de que vai pras festinhas Todo final de semana Menina Você não tá entendendo Vamos ficar obcecada Por rede social favorita Porque aí ela pode falar Tipo Menina Tô viciada no YouTube Tô querendo fazer um canal Pra mim Sei lá E pra ela um aplicativo Que ela vê um aplicativo Que você está usando Muito recentemente É Comemora que você está crescendo Que você está ficando Uma mocinha já Ela mostrou o aplicativo A Marcia é muito simpática A Marcia gostou A Marcia é muito simpática né Vamos falar sobre clubes Vamos falar sobre clubes Conversar sobre Clube dos renegados Que a gente pode entrar no assunto Porque elas fizeram muito bem A Marcia está considerando Uma conversa agradável Então vamos ver se a Susan Consegue de presente de Natal Entrar para o clube dos renegados Para ela viver nas nights Louca da vida Fazendo besteira né Porque os renegados Faziam muita besteira Então vamos conversar sobre De novo O clube dos renegados Ainda não fui A uma reunião dos renegados Eu não tenho muito a dizer Sobre Max Olha gente Ela é dos renegados Porém nunca foi A uma reunião Então vamos tirar uma foto juntos Para colocar como No faces Eu e minha nova amiga Ah fizeram uma amizade Legalzinha aqui Estão se dando bem né Contam uma história envolvente Para ela Para ela ficar como Empolgada contigo né Eu vi um mundo simpático A Marcia Um cachorro dormiu Assim de boa No meio da sala Tudo bem Olha o paçoquinho aqui Elas se deram bem gente Assim Eu gostei Elas estão virando amigas E é bom que a Marcia É adolescente Tipo elas podem né Enfim Elas podem ter coisas Muito em comum Porque a Marcia É adolescente Então adolescente Com adolescente Se dá muito bem né E esse cachorro Na sala assim Igual um defunto Também se deu muito bem E a Suza Não gosta dele A Suza não gosta de ninguém Gente Meu Deus A Marcia é bondosa É por isso que ela é simpática Né Agradece ela por vir Porque aí ela vai ficar tipo Nossa ela gostou da minha presença Mesmo né Agora tenha uma conversa Profunda com ela Porque aí Até sim A opção Exibir animal Mostra o paçoca Para ela ver o teu bichinho Elas vão virar amigas Gente E acho que vai dar Para a Suza Entrar no clube dos renegados Agora A Sofie Eu já não sei Porque ela tipo Estava conversando com a Yuki E tipo Ela também está funcionando Tipo muito bem Então eu vou colocar Para conversarem mais Para ver se ela consegue Entrar também No grupo dos Ai como é que é o nome Do clube dela Da Vanguarda Ou Cavaleiros da Sede Mas eu acho que Vanguarda É mais a cara da Sofia Por conta da Parada da leitura Né e tal Aqui a Yuki Que não está muito Para papo Assim E a Yuki 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 Tudo bem Tudo bem Eu fingi que nem liguei Para esse tipo de coisa A Márcio Quer mijar Mas tu não vai mijar não E tu vai ficar boa Tu vai ficar de boas Olha a Susan Pensando em ser maldosa Com a menina Para a Susan Pare com este vício De fazer maldade com as pessoas Então agora Para a gente fazer amizade com ela Vamos colocar aqui Clubes É pedir para entrar No clube dos renegados E ver se ela deixa A gente entrar No clube dos renegados Porque bom Aqui a Yuki É geek E isso é tipo Bem legal A Yuki ser geek Não é mesmo Então vamos colocar Para perguntar aqui também Vamos conversar Sobre o da vanguarda Porque o da vanguarda É melhor Aqui acho que ela está pedindo Para entrar no clube agora Dos renegados Eu não sei Mas eu acho que sim Eu acho que se sim Ela vai Sei lá Não apareceu nada aqui Mas Se ela entrou em alguma coisa Não entrou em nada Não entrou em nada Bota aqui Pedir para entrar No clube dos renegados Entra lá no clube dos renegados A K Acabaram de se tornar Boas amigas Aí esse é o bom Porque ela vai poder Entrar no clube dos renegados Só que ela não está Entrando no clube Agora eu acho que foi E aí tudo bom? Parabéns Suzan foi No clube dos renegados Então show Ela foi para o clube dos renegados Aqui está a Suzan O que eles fazem é Ser maldosos Como integrantes Do modelos Sabotar objetos E ser travesso Com outros E o que eles não podem É não ser travesso Com integrantes Dos renegados Então eles podem ser Maldosos com os modelos Então seria Tipo muito legal A Sofia Entrar para o clube dos modelos Porque aí elas podem Entre aspas Meio que ser rivais Então eu vou deixar isso Para o próximo episódio Gente Eu não vou finalizar a festa Eu vou deixar aqui em aberto E aí vocês me digam Se vocês querem ou não Que a Sofia Entre para os modelos Ou se vocês querem Que ela entre Nos da vanguarda Então botem aqui Se vocês querem Que ela fique Nos da vanguarda Ou dos modelos Se ela for modelo Ela vai meio que ser Do grupo rival E uma pessoa Inclusive acabou De envelhecer Aqui na nossa festa Quem foi que envelheceu Gente O Alexandre Cachão Com uma bolsa Do BTS É isso aí Alexandre Mas enfim Então vocês comentem aqui Ou modelos Ou da vanguarda Vocês que escolhem A Susan já está Nos renegados Então a Susan Ela vai poder praticar Muitos negócios De maldade E tal Sabotar objetos Enfim Tudo que é bem A cara da Susan Mes né gente Mas é isso Espero que vocês Tenham gostado Do gameplay de hoje Encerramos a sua gameplay Com esta linda árvore Super natalina Né gente Porque é muito linda Essa árvore natalina Mas é isso Um super beijo No coração de todos vocês Até o próximo vídeo Bota aqui embaixo Bastante like E se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo No coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau